O que é? É em libras? Você tá batendo palmas? Não. Não, bater palmas em libras é assim, ó. Nossa. Não, daí você tem que ver o ritmo, ó. Sejam bem-vindos ao R.I.V. Não, acabou já, velho. Caramba, bater palmas. Mais um programa de assuntos sérios, Patrick. A última vez que eu falei que o assunto era sério, você ficou preocupado, mas era sobre o clima, que você gosta desse lance de segurança pública, esses negócios e tal, né? Então a gente trouxe um negócio... Eu gosto do calor. Um negocinho mais ali, assim, suave, leve. Perícia criminal. Oi, isso é legal, cara. É. Isso é da hora. Cé Sai? Cé Sai? Oi? Cé Sai. Vamos perguntar Cé Sai. Vai ter luz negra? É, mas esse daqui a gente vai realizar o sonho da nossa produtora. O quê? É. Vamos matar alguém e tem que descobrir? Qual que é a melhor maneira? Sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Oi, desculpa a brincadeira. Estamos aqui com a Fabiola e com a Camila. Tudo bem? A Fabiola é perita criminal e a Camila é técnica em perícia. Exato. Vocês são da Polícia Civil do Paraná, é isso? Vocês são da Polícia Civil do Paraná, é isso? Vocês são da Polícia Civil do Paraná, é isso? Não. 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 Nossa, mas a Polícia... Científica. Científica. Ah, mas é diferente? É diferente. É legal, vocês eram com aquelas maletinhas... Mas a Polícia Científica não é da Polícia Civil? Não. É da Científica, né? Não, é da Polícia Civil científica, né? É que tem alguns estados que são juntos, né? A Polícia Civil, a Científica é dentro da Polícia Civil, mas aqui é separado. Desde 2001 a gente se emancipou da Polícia Civil. Ah, é isso aí! É porque eu estava fora em 2000. A informação estava atrasada. Agora, em 2001, velho. Pouco tempo atrás, imagina. Estou sabendo tudo da pauta. A produção está querendo só... Está aqui no ponto... Vou até tirar o ponto aqui, gente. Igual ela falou para mim, você não lê os convidados de hoje, né? Não, mas eu jurava que a perícia era parte da Polícia Civil, cara. Olha que legal. Mais uma descoberta da vida, hein? Você fica vendo aqueles filmes e acha que é tudo igual. Tá, mas e aí, cara? Vocês entram no fight com a Polícia Civil, daí? Fala assim, mas isso era tudo errado. Bagunçada, minha cena do crime. Pode contar, né? Vamos contar ou não vamos? Que tem a rixa ali. Não, não. Tem a rixa ali, né? Não, não. Eu acho que quando a gente saiu tinha um pouco isso, assim, né? De filhos saindo de casa, assim. Mas acho que hoje em dia já não é mais. A gente tem uma boa relação com a Polícia Civil. Mesmo porque a gente faz trabalhos, assim, complementares. Nunca é o mesmo trabalho. A gente vai lidar com a prova material, vai fazer perícia. Então a gente faz o nosso trabalho que complementa o trabalho da Polícia Civil. Será que elas vão ensinar a gente a fazer o crime perfeito hoje sem deixar rastros? Olha, vamos perguntar isso daqui a pouco. Olha. Só que antes da gente começar, eu vou fazer o seguinte. Como eu sempre falo, precisamos de dois fatores muito importantes para poder conversar bem nesse programa. O primeiro deles é óbvio, estamos com sede. Hade. Hade, você estava tão bonitinho de pirata. Por que você tirou a roupa de pirata? Quem autorizou isso? Deixei só o olho aqui, ó. Mano, foi a sua mulher que bateu em você? Muito obrigada. Tá aí o terno. Ah, o terno é que o diretor falou que podia... Me fechar. Falou? É? No caso, é ele mesmo, né? Ele falou pra você. Viu? A Rafa mandou. Está quente mesmo. Está quente mesmo. Está quente. Está quente. A segunda, né? O segundo ponto mais importante de todos é a comida. Pelo amor de Deus, né, Patrick? O cheiro já está bom aqui. Olha lá, olha. Nós vamos para a receita do patizar. É que você tem uma discussão entre nós do patizar, né? Mas que está bonito. Está bonito isso aqui. O que é isso, Patrick? Bife de antigo. Virei da costela. Essa carne podia ser do seu açougue. Não, mas lá está virado por rede. Se essa carne... Ah, se você... Essa carne podia ser do seu açougue, parece eu lá. É, isso que está virado pra lá, cara. Então o que você quer que eu aponte pra lá, pô? Eu não consigo ser sério nesse programa. Não dá certo isso aí, cara. Vai, execute essa função aí. Virou uma bagunça, é isso? Mesmo ser uma bagunça esse programa, se você tem um açougue, se você é, sei lá, dono de um grande frigorífico, de um abatedouro, essa carne podia ser sua aqui no programa. Aí, hein? Quero só ver, hein? Eu podia fazer ainda toda semana um concurso. Você já conseguiu vender tudo errado, né? Você já começou assim, mesmo esse programa sendo uma bagunça. O cara vai comprar muito, né? Qual que é o concurso? Dá a melhor carne servida aqui nos programas. Vocês já estão mandando carne pra nós. E qual que é a moral da história? Não compramos mais carne por um bom tempo. Esse menino é esperto, cara. Contrata ele, chato. Qual que é a receita de hoje, Patrick? Bife de anjo, legumes crelhados ou braseados, né? Que vai ser na brasa. Só que o diferencial dos nossos legumes hoje é que... Alcança esse potinho, Heide, com queijo. Vai ser um filé com queijo. Hummm. Eu sei que você gosta muito, né? Olha lá. Ai, eu vou contar, gente, hein? Estamos ansiosos. Viu? Segue pra receita, meu querido. Bora lá, então. Vamos lá. Meu cance, por favor, meu menino, Heide. Isso, olha lá, viu? A gente já tá em sintonia, ó. Eu já deixei cortado, mas eu vou mostrar pra vocês. Ele tá vendo muito bem, né? É, um dia ele aprende. Olha lá. Vou cortar em rodelas, tá? Um pouquinho mais grossa. Isso não é rodela, velho. Ah, não é? Não. É, isso aí é rodela. É, se tu lhe informar, mas você sabe que a rodela, ela é rodela, né? Isso não é rodela, né? O horário do programa não permite. Olha lá. Mas a internet é livre. Olha lá, ó. Tá bom, a rodela é vinha, eu corto do jeito que quiser. Pronto, olha lá. Inclusive, essa parte você vai assistir no OnlyFans, tá? Não, isso é do Cid. Olha lá, então eu cortei só pra exemplificar aqui pra vocês. Um alho poró. Pode cortar ele no meio. Como é que entendi? O alho poró você não come a folha? Você come só o caldo dele? Sim, é igual a maçã, né? A gente come a maçã da nossa folha dele. Obrigado, Reddy. Também que o Reddy tá comigo aqui. Eu gostei desse, meu colega. Nossa, o Reddy hoje ele tá afiado, né? Eu gostei que ele eu tropecei aqui. Ô, louco, o cara me deu uma cebola estragada, chefe. Olha lá, ó. Sem ilogia de nada. Ô, louco. Ô, Reddy, traga essa cebola aqui, ó. Olha lá, ó. Também? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Então, qual que vai ser o nosso pulo do gato? Só pra... Ele tá nervoso. Alguém aqui não gosta de cebola? Eu. Eu gosto. É, e foi praga. Foi praga, eu acho. Não, mas eu deixo separadinho. A cebola vai estar estragada. A cebola vai estar estragada. Me alcança, por favor, nosso sal. Ele tá estressado. Ó, mas não era pra cebola tá assim, hein, cara? Escolhi com tanto carinho a cebola, né? É, não, eu juro, eu não joguei praga, não. Não. Vamos ver a conta da nossa parede. É, depois eu vou pedir a perícia da filmagem. Pedir a perícia da filmagem, ó lá. Por que que vocês decidiram virar peritas? Ó, você primeiro. Bom, é... Eu tava na faculdade, né? E aí, no meu caso, eu sou técnica em perícia, né? Eu tava na faculdade, terminando faculdade, tava fazendo meu mestrado. Faculdade do quê? Eu fiz biologia. Biologia. Aí eu tava terminando o mestrado, aí sabe quando você tá meio perdido assim? Falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí surgiu o concurso da Polícia Científica do Paraná em 2017. E eu falei, ah, vou estudar então pro concurso, né? Eu lembro que fui, me matriculei em um cursinho, comecei a estudar. Só que eu já tinha feito estágio durante a minha graduação. Então, eu já sabia mais ou menos, né, o que fazia, o cargo. Na época, ainda não era unificado o cargo. Hoje em dia, é técnico de perícia oficial. Então, na época que eu prestei, era auxiliar de perícia e auxiliar de necrópsia. Aí, como eu gostava muito de anatomia, eu falei assim, vou pro auxiliar de necrópsia, né? E aí, nesse meio tempo, deu certo, eu passei. A cara deu de boca. Eu fiquei imaginando a cena, né? Imagina você... É igual nos filmes que o cara tá mexendo. Desculpa, não sei se eu posso falar. Ele pega, come o pão, bota o pão do lado. Não! Dá uma olhadinha. Não, não, não. Ai, nossa, me deu mal, né? Tô com o pão, não tomei café. Ele pega o Robert e a mulher. Aí a gente bota aqui embaixo, referência, Dexter. É, é. Não, mas não, no necrotério tem todo o equipamento de proteção individual, né? Precisa, tem que ter, né? É claro, né? É claro, né? Só posso me alimentar aqui mesmo. E aí foi isso, aí tô lá. E você veio pra necropsia. Aí fui pra necropsia. Aham. E aí tô lá, desde então. Ah, você ainda trabalha nessa área? Aham, trabalho. O que que faz a necropsia... Técnica de necropsia? É isso aí. Não, não, não. Tá, então. Tem o perito, que é médico legista, que ele vai fazer a necropsia no caso de mortes violentas, né? De causa externa. E aí o técnico em perícia, que é da área de necropsia, ele auxilia em todo esse processo da necropsia, né? Pra identificar a causa morte. Isso, claro, é o laudo, é tudo feito pelo médico, né? Mas aí a parte técnica mesmo, somos nós que fazemos junto com o médico. Coleta de vestígios, a parte da administrativa, que muita gente pensa só nessa parte operacional. Mas a parte administrativa demanda muito tempo, que é o atendimento das famílias, então toda essa parte de documentação também é realizada pelo técnico. No caso, então assim, por exemplo, o médico, ele vai cuidar do corpo. Então chegou o corpo lá, o médico vai cuidar do corpo pra fazer a necropsia, né? A necropsia, aham. E você vai cuidar do que tem em volta do corpo, por exemplo. Nós fazemos a necropsia também. O que tem de... Vocês cuidam do corpo também? Também, né? Então a necropsia mesmo, as incisões, toda essa parte, né? As análises, a parte técnica, assim, nós fazemos sempre junto com o médico, né? Então nós fazemos, mas o técnico, ele também tem, ele faz as incisões, né? Nós vamos chegar mais a fundo desse assunto. É, o manuseio do cadáver. Vamos chegar mais a fundo. E você, me conte? Me conte. É, eu faço a parte anterior ao cadáver chegar no necrotério, né? Ao cadáver chegar na sede. Além do cadáver. Eu faço... Depois, depois. É, entre o cadáver e chegar no necrotério. Ela vai pro local do crime. Ah, boa. Pensei que ela... Atualmente eu não tô nesse trabalho, né? Eu tô trabalhando no museu, no nosso museu da pelícia científica. Mas, é... Eu fiz durante dez anos esse trabalho, que antecede o corpo chegar no... A gente vai até o local, faz análise do local, da dinâmica, o que que aconteceu, quais são os vestígios que tem ali, do autor, da vítima, enfim... Vocês colocam aquelas plaquinhas amarelinhas, assim, vão... Isso. Faz o desenho? Faz o desenho? Ah, não faz o desenho? Ah, por que você não faz o desenho? Sabe desenhar, não? Porque não precisa. É sempre o desenho. Por que que o desenho de morto tá assim? Me explica... Acabou com as perguntas agora. Minha primeira pergunta era por que o desenho tava assim. Por que que faz o desenho, né? Não fazemos o desenho. Não faz o desenho. Morreu um cara do meu tamanho. Vai em giz pra contornar ele. 5 giz agora, repara. Tem que vir com aquele carrinho de cama de futebol, né? A minha esposa... Ela é viciada em documentários e séries sobre assassinato em série, assassinato em massa... É... Com todo esse tipo. Eu devo me preocupar, não? Fica esperto, hein? Quero dormir com o olho aberto e outro fechado. É isso que eu tô perguntando, velho. É isso que eu quero saber. Eu devo me preocupar? Não necessariamente. Acho que não. Acho que tá tudo bem. Acho que essas coisas despertam esse interesse, né? É. Mas se acontece uma morte assim por envenenamento... Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu pedi perdão pra minha esposa no momento certo. Se não, eu tinha tomado um link do venenoso. Ó, já falei pra você. Ô, amor. Obrigado, amor. Eu quero aproveitar que você tá no celular e pedir perdão pra você. Eu errei, tá? Eu falhei. Eu errei com você. Eu falho. Inclusive, tô vendo uma roupa nova pra você porque você merece. Tá? Eu sei. Eu tô errado. Quero pedir perdão pra você. Me desculpa, tá? Eu amo você. Não, não, não. Espera aí que eu vou fazer outra, tá bom? Se eu não pedisse perdão, eu tomava um veneno e morreria. Esse tipo de coisa também, vocês... Ah, desculpa. Tô interrompendo. Eu tô entrevistando. Desculpa, André. Mas envenenamento é causa externa, também é caso criminal. Mas é causa externa ou interna? Porque você tomou o veneno. Não, mas tem uma causa externa. Aham. Aí a gente faz também. Tá bem, André. Cuidado, hein, André. Aham, aham. Aham, aham. Deve me preocupar ou não? Não, pode ficar tranquilo. Eu acho que sim. É, como é... O que vocês acham dessa busca agora? Porque tá tendo uma busca muito grande. Acho que nos Estados Unidos até já é mais antigo, né? Mas agora tá cada vez maior a procura pelo true crime, né? É. Como que vocês veem isso? Eu acho que é um processo bom. Eu acho que é algo um pouco natural, assim. A gente tem esse interesse pelo que é proibido, pelo que choca as pessoas, né? A gente tem uma visita lá no Antigo Necrotério Desativado, uma visita técnica. Qualquer pessoa pode visitar. E as pessoas têm muito interesse de conhecer, porque as pessoas têm essa curiosidade mesmo de conhecer um lugar que não pode ir, enfim. E existe todo um misticismo, um tabu por trás, né? Principalmente da morte. Ao mesmo tempo que a morte... Todo mundo tem aquele certo medo, mas todo mundo tem muita curiosidade, né? Principalmente quando é uma morte inesperada. Que são essas causas externas que nós trabalhamos. E isso gera muita curiosidade. Pouco de desgraça! Essa é a verdade! É, e aí eu acho que essa crescente de séries, livros, filmes, né? Principalmente quando a polícia científica dá uma resposta pra sociedade, né? Então, assim, isso gera muita curiosidade da pessoa saber mesmo como é que acontece, por que que isso aconteceu. Eu acho que esse desenvolvimento científico e tecnológico que teve da polícia científica tá ganhando muito reconhecimento nacional, internacional, né? Então tem toda essa questão envolvida. Mas você acha que por causa das séries dessa crescente? Eu acho que colabora! Colabora, colabora! E quando eu acho que a sociedade vê que a polícia científica dá esse retorno, né? É... Isso gera mais curiosidade ainda, né? Tem uma... Um cadáver mumificado no nosso museu. E ele tem uma lenda ao redor desse cadáver, né? Do Paraibim. Ah, que foi um serial killer e tal. E a gente, ano passado, teve um podcast de estudantes de jornalismo da PUC que foi fazer uma pesquisa pra tentar achar o processo que deu origem ao crime... Enfim, que deu origem ao crime não. Como que é o nome da múmia? Paraibinha. Paraibinha. É superfamoso, né? É... E eles conseguiram localizar um monte de informações e tal. Eu acho que esse é... É... Qualquer origem do Paraibinha, conta pra nós, velho. Agora, conversou e não é? É... Tem toda uma lenda ao redor, acho que ele foi um serial killer, enfim... Mas, na verdade, é... A gente já tinha algumas informações, eles aprofundaram. Na verdade, ele foi uma briga de dois funcionários de uma fazenda. De uma fazenda. Dois funcionários de uma fazenda que se desentenderam, brigaram. E é isso. Nada muito, assim... Ele não era um serial killer. Não era o Jack Dumber da vida. Não, nada. Não, nada. Só era uma lenda ao redor de rádio. Nossa, você viu o design de mulher? Não! Paraibinha, você não... Poxa, paraibinha. É que... As pessoas falam dele, né? No final... Esperava tanto de você, paraibinha. Foi injusto, foi injusto. A fama dele foi injusta. Vamos lá. Que maravilha. Obrigado. Eu sei, minha mãe fala a mesma coisa. Meninas, por favor, fiquem à vontade. Obrigada. Por que só elas podem ficar com vontade? Você não fala isso para mim também? É porque? Se eu falar isso, blá 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 blá. Acabou a comida? Tô curioso com esse negócio aqui. Vou ter que me aproximar aqui. Ó. Vem, Rete, vem. Vem, vem, vem. Eu não vou fingir costume. Olha lá, olha lá, olha. Patrick, carne boa, hein? Na boquinha, ó. Olha aí. Como é que nós estamos comendo? Vamos... Vamos aliviar um pouquinho. Hum. Muito bom, né? Todo mundo acha que perícia é só para assassinato e para morte, mas não é só para isso, vocês também trabalham em outros tipos de crime. Sim, a gente trabalha, bom, outro crime de morte é suicídio, acidente de trânsito, mas também tem outros como perícia em celular, em documento, em amostra de sangue, objetos falsificados. Para de comprar aquelas coisas da Shopee, hein? Está vendo o corte de cabelo bonito? O Patrick não está tanto assim, né? Porque ele está fugindo, mas eu fui, fui lá, o nosso amigo Ali, do Brutas Barbershop, né? Só ele para deixar a gente assim, ó, cuidar dessa lata aqui. Está certo que o Patrick voltou das Maldivas e já voltou fugindo dele, mas semana que vem ele vai, não vai não. Ele vai continuar feio desse jeito, já não tem o que fazer. Não é segredo para ninguém que o nosso programa deu um upgrade. Hoje nós estamos aqui no Estúdio Vieira, que é onde é gravado o nosso programa, e não é um estúdio qualquer. Nós temos dois estúdios fantásticos, um deles inclusive entra até um biarticulado. Acredita? Já entrou até colheitadeira lá dentro. É muito grande. Então se você está procurando um estúdio para a sua produção, ou para fotografia, ou até mesmo para podcast, a sala de podcast deles é irada. Aqui, só entrar em contato, fala com o Vieira, está tudo certo. Hoje vocês trabalham com muita tecnologia, né? Então a gente, obviamente a humanidade foi evoluindo ao longo dos tempos, mas... Tem muitos crimes que lá atrás, que aconteceram lá no passado, que hoje seriam facilmente resolvidos, hoje, por conta da tecnologia. Vocês já pegaram um crime que tenha sido feito lá atrás para tentar resolver hoje? Isso já foi feito por vocês? Não. Está tendo isso, né? É, até essa revisão de crimes não resolvidos, de casos não resolvidos, foi levantada uma força-tarefa por parte da Polícia Civil, sim, e está tendo uma revisão de casos antigos. E eu acho que a de maior notoriedade que teve por parte da Polícia Científica do Paraná foi o caso da menina Raquel. Sim, de enorme, né? Isso. É, então esse caso, ele teve uma resposta, a sociedade teve uma resposta, foram 10 anos depois, né? Foram 10 anos depois. Então essa revisão de casos antigos, ela vem acontecendo. Porque na época não se encontrou, né? Tinha vários suspeitos, foi feito o confronto do material genético encontrado na mala com esses suspeitos, mas não se chegou a resultado nenhum, né? Nenhum deles matia. É, e aí depois de 10 anos, deu positivo com uma pessoa que já estava, né? Estava presa, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Teve algum caso, assim, que realmente impactou vocês? Vocês podem usar, tipo, um nome fictício, assim? Eu acho que eu posso falar, assim, da situação, não do crime em si, do que foi, né? Mas uma situação que eu acho que mexe a crimes contra a mulher, né? Então, por exemplo, estupro seguido de morte. É uma coisa que impacta mesmo, sabe? Você vê, assim, toda a vulnerabilidade da mulher, né? Toda a intimidade, assim, violada, o corpo e, às vezes, por um motivo extremamente fútil, né? Então, assim, isso é algo que eu acho que impacta, né? Criança, criança. Então, assim, da minha parte, eu acho que esses crimes seriam os que mais impactam, assim. Não sei se por eu ser mulher, mas vocês como homem escutando, né? Não, eu também, não. Impacta igual. Impacta igual, né? E, assim, pra você é ruim, porque chega lá, né? Pra você. Mas pra você, você chega onde aconteceu, né? É. Então, o teu impacto deve ser o primeiro, assim. Você realmente... Você acaba criando uma barreira, você acaba criando uma casca, uma barreira, você vai ficando mais, menos suscetível ali. Porque eu acho que nos primeiros você acaba sendo mais sensível, você acaba se sensibilizando com a situação. Eu acho que com o passarinho você fica um pouquinho menos, né? Olha, pra mim, não sei se pra você foi assim, mas pra mim foi assim, no começo era muito difícil, daí foi ficando muito fácil. E, de repente, foi insuportável. Eu não conseguia mais fazer plantão. Eu odiava, assim, era muito difícil pra mim. Eu não queria mais ver. Porque é muito, muita, muita violência, né? É muito triste. Comenta agora dos causos da perícia. Conta pra gente. É que teve um atendimento de local que era no meio do mato, assim, no meio de uma plantação. E a gente teve que caminhar numa trilha de difícil acesso, assim, até chegar no local onde estava o corpo. E o cara era muito, muito pesado. Então a gente não conseguiu trazer o corpo. Teve que trazer no dia seguinte. O rei de sumiu. Uma pessoa alta, assim. Então foi bastante difícil de trazer. E aí a gente teve que voltar no dia seguinte com uma equipe maior pra fazer essa... A remoção. A remoção. Você lembra o nome da vítima ou não? A gente tá preocupado. O rei de sumiu. A rei de sumiu. Muitas vezes o corpo de bombeiros, eles dão esse apoio também. Ah, que ser o nome da pessoa? Liga pro bombeiro aí, Ra. Imagina. Mas, ó, falar em nome da pessoa. Por isso que agora eu entendo minha mãe. Minha mãe falava assim, menino, não sai sem põe identidade no bolso, senão eu vou te enterrar com um indigente. Super. Hoje em dia é tudo por sistema. Mas realmente é. Ah, graças a Deus. Não era você. Não era você. Cara, você tá firme. A vítima. Por quê? Falaram que buscaram um gordinho bem corpulento no meio do mato. Era que levaram um carrinho de mão pra carregar isso. Meu Deus, então era eu. O carrinho de mão é pouco pra mim. Obrigada. Como que funciona o Museu Paranense de perícias? De ciências florentes. Ciências florentes. Mais uma hoje. Fábio, isso é sentido. Toma mais uma hoje. O museu, ele funciona de segunda a sexta pra receber turmas técnicas. Pessoal da área da saúde, do direito, da segurança pública. E aí a pessoa conhece o museu e conhece os laboratórios também. Mas o museu também é... O laboratório que funciona ou os laboratórios de museu? Funcionando. Os laboratórios funcionando. Ah, a gente vai encontrar você trabalhando. É uma visita técnica mesmo, pessoal. Vê como que a gente trabalha, como é o funcionamento da polícia científica. A gente recebe e faz essa visita técnica. Mas a gente também tem a visita aberta ao público em geral. Que é na última segunda-feira do mês. Qualquer pessoa pode visitar. E também a gente tem o necrotério antigo aberto. Pra visitação uma vez ao mês. É uma visita noturna. E qualquer pessoa pode fazer. Ah, é noturna. Ah, esse não. É, que não é um pedido. É, velho. Pra que isso? Mania. Não, não vou, não. Sai fora. Mas é super tranquila a visita. E a gente fala muito do nosso trabalho, da profissão e tal. E é super concorrida, viu? Mas as conversões não acham em inglês. Eu acho que tem, cara. Não, nunca vi. Também nunca vi. Então vocês não estão olhando direito. Vocês não estão olhando direito. Você nunca escutou um barulho estranho? Uma gaveta batendo, uma porta lixamada. Mas é, eu sempre acho que ela falou. Ah, tem alguma coisa aí, sei lá, uma maçaneta não está funcionando. Deu um mau contato, se a luz apagar, vai. Ah, é que eu entendi. Ela põe na cabeça dela. É, nada, né? O cara está batendo nas costas dela. É, só tem o tempo. Ah, de novo essa planta. Não tem nenhuma planta no lugar. Mas sabe que muita gente quando fala, ah, trabalha na polícia científica, pergunta. Ah, sempre uma pergunta vem dessa parte sobrenatural, né? E aí eu sempre falo, eu nunca vi, eu vi. Ainda bem, né? Fala, ainda bem, né? Que eu não tive, nunca tive uma experiência sobrenatural. A essência foi de onde aconteceu. Que chato. Acho que para quem acredita, eu acho que sim. Acho que é muito mais um ditado. É, é mais sentido isso. E os 20 que viralizou, né, nos necrotérios aí, né? Uma porta fica batendo, lembra? Ah, sim. E aquele barulhão batendo, aí o cara... Eu acho que é um ventidinho, ah, eu também. É. 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 O nome do corporal é corrente de ar. Ela bateu um orno ou uma corrente de ar. É, porque assim, na verdade, o grande negócio é que... Ela vai trabalhar amanhã tem muita gente. Corrente de ar. E tem muita tristeza também. E porque a gente dorme no prédio. Quem está de pontão, a gente dorme de pontão no prédio. Como é que é? Então a gente tem que ficar... A gente pode deixar o sim de dormir uma noite lá? Caramba, hein? André, hein? André, pode cancelar se não puder. Caramba, vocês são mais mágicos que nós, hein? Não sei se eu dormia lá não. Não sei se eu dormia lá não. Não sei se a gente pode deixar o nosso repórter dormir lá. Não pode dormir? Nem na gavetinha? Nem na gavetinha. 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 Não dorme, né? Não dorme. Acho que não dorme. Com os cordas de noite. Tá bom, eu sei que eu tô abusando. Eu sei, eu sei. Levanta. Levanta que essa mesinha é minha. Não custa perguntar, né? Vai que eles deixam. Imagina se alguém puxa o pé dele e fala, sai fora que esse lugar é meu. Nossa. Bom, acho que é isso, então. Então você tá convidado na última segunda-feira do mês, é isso? Isso. A visitar tanto o museu... É, Paranaense de Ciências Forenses. À noite, o antigo necrotério, na última quinta do mês, daí. Então vamos lá. Eu fiz as diferenças. Na última segunda, é o Museu Paranaense de Ciências Forenses. E na última quinta do mês, o necrotério desativado, visita noturna. Obrigado. E só aproveitando as faculdades, as universidades, dos cursos que podem agendar, né? Sim, pode agendar. Que aí acontece... Dá um recado lá. Quais são as universidades que podem agendar? Os cursos. É, áreas da saúde, do direito, principalmente, né? Bem legal. São as questões necessárias. Isso. É legal. Então tá aí. Os cursos da área da saúde são sempre bem lindos. Muito legal. Fabiola, Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço. A gente ficou muito feliz de receber vocês aqui hoje. Nossa, tá muito feliz. Cumprimentar vocês. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom ficar lá, né? Irmão, valeu. Show de bola. Uma delícia. Você que vai lá de noite, tá? Eu não, vai ser o Cid. Eu até, pô, mas não dizia. Ô, velho. A hora que você for editar de noite, você olha só, tem uma moça aqui na mesa. Ô, velho, tá louco com essa moça. Sai que essa cadeira é minha. Segue a gente no Instagram. Olha lá, até perdeu alguma. Até perdi. Segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.